Música Criança sem infância, criança sem esperança, esperança de um mundo melhor ou apenas um mundo normal. Eles são passageiros de um mundo sem escolha, onde a moeda, resultado da miséria, se transforma no único brinquedo. Música A droga engana o frio, substitui a comida. A droga engana o frio, substitui a comida. Música Todo dia. No rastro de destruição, deixado pela miséria e pela intolerância, a confissão de um adolescente de 15 anos que mora nas ruas desde os 10. O que você vai escolher? Trabalhar, estudar. Parou de estudar quando? Eu? Ihhh, faz tempo. Qual foi a série que parou? Eu? Oitavo. Parou por que na época? Eu? É. Ah, eu parei por causa da droga. Mas é o seguinte, a realidade é essa, né? Esse menino precisa sair para trabalhar, para conseguir dinheiro para essas famílias. E na rua, a possibilidade de se envolver com a droga é muito grande. E depois, a medida que eles se agrupam, se agrutinam, fica muito mais fácil a disseminação da droga. No centro da capital, a mulher grávida usa drogas. Quem distribui livremente é esta outra, em frente ao mercado público. A gente vê pelas esquinas aí, centenas e centenas de crianças tiradas pelos cantos aí, cheirando loló e... é triste, é... a gente que tem família que vê isso aí, choca. É até fácil tirar da rua, mas é difícil tirar a rua de dentro de mim. Vidas e futuros que planejamos, às vezes acabam rápido demais. Um futuro comprometido para a próxima geração, que mesmo sem escolha, virou vítima da droga. Basta apenas todo mundo concordar e lutar, mas não lutar e morrer, e sim lutar e construir um mundo melhor. Onde possamos viver sem medo de viver e amar sem medo de ser feliz. Onde possamos viver sem medo de ser feliz.